E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Jonathan e eu tô aqui pra mostrar pra vocês agora como fazer o Shadow Fight 3 parar de travar, beleza? Vocês vão estar jogando aí no seu celular 100% liso, 100% tranquilo, sem lags e sem travamentos Só utilizando esse aplicativo aqui, que eu vou deixar o link pra vocês baixarem na descrição do vídeo, beleza? Vocês vão estar utilizando aí como eu vou mostrar pra vocês agora, e aí é só ser feliz, beleza? Atenção, pode clicar aqui em ADD App, vamos procurar aqui o Shadow, vamos baixar aqui Procurar ele aqui embaixo, aqui ó Aqui é só você marcar, você vai clicar em ADD e ele vai vir pra cá, beleza? Você pode estar vendo que os outros já estão configurados e ele não O que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui, vai vir aqui em Aplic Mode Vai selecionar Long Play e vai clicar em Aplicar, beleza? Simples e fácil, só desse jeito, certo? É só baixar o linkzinho que está na descrição e fazer essa configuração aqui Todas as vezes quando você for abrir, você não abre ele na tela inicial, certo? Você vai primeiro abrir esse aplicativo aqui, ele já vai estar aqui configurado É só você clicar nele e clicar aqui em Boost Pronto, clicou aqui em Boost, o jogo vai abrir e você vai ser feliz aí jogando no seu celular, beleza? Link do aplicativo está na descrição do vídeo É só baixar, utilizar e ser feliz Heróis, até a próxima Falou!